Bem pessoal, eu vou estar mostrando aqui para vocês, a primeira vez eu comprei essa malinha aqui, peguei ela no ferro velho, com a chave toda, novinha, e as rodinhas estavam todas estouradas, todas estouradas, as rodinhas, por isso que o pessoal jogou fora, e aí eu descobri, aqui abrindo o zíper, as rodinhas você solta aqui o parafuso, olha qual que é a medição, e compra uma igual, na Amazon, eu paguei nessas quatro rodinhas, acho que uns dois mil, e a mala ficou com chave, com tudo, ó, novinha, uma mala com meia carinha, e eu vou te mostrar agora, na Amazon, como que procura, tá, que dessa vez eu estou fazendo diferente. Bem, dessa vez eu estou gravando de novo, até com o áudio aqui, porque não saiu o áudio da primeira vez, para vocês verem, tá, é, como que faz para comprar a rodinha, porque as malas que o pessoal joga fora, estragou a rodinha, o pessoal joga fora, e nota que é tudo em plástico aqui, ó, só que a única coisa que vocês têm que tomar cuidado, parece que é tudo igual, né, é você desparafusar ali a rodinha, eu vou estar mostrando, a minha mala grande era essa daqui, ó, como é que eu sei, cadê você, ah, tá aqui, aqui atrás, ó, tem a medição dos parafusos, ó, nota que todas as rodinhas, o visual é igual, mas dentro, ó, os parafusos é diferente, tá, então é só soltar a rodinha, ver como que é os parafusos dentro, ó, e tá trocando, tá vendo, ó, essa daqui, ó, essa daqui acho que era da minha mala branquinha ali, a pequena, então todos são, são diferentes, é só tirar, ver qual que é e comprar. Da minha outra pequena ali, eu tinha comprado as quatro, ó, tem vários, vários, é tudo numeração ali embaixo, então dá pra você saber, ó, tá certo, a minha outra ali eu tinha comprado e eu paguei acho que dois e pouco, as quatro rodinhas, dessa vez eu ia comprar, quando eu fui colocar no carrinho, aí apareceu uma outra opção, eu vi ali, ó, cadê você, a rodinha com parafuso, aí eu comprei rodinha com parafuso, bem, o parafuso pequeno e o médio, tá, tem que, eu, o pequeno não deu, eu tive que usar, é o grande, né, tive que usar o grande, aí coube direitinho, eu vou mostrar aqui pra vocês, e olha o preço, se eu fosse restaurar aquela mala comprando o jogo das rodinhas, e aqui eu gastei 1.500, as quatro rodinhas, e outra coisa, de rolamento, não é só o ferro passando ali dentro do plástico, e outra coisa, a borracha pode desgastar até acabar a rodinha, sendo que aqui, ó, é um gomo em volta da rodinha de plástico, que se desgasta, fica só a rodinha ali de plástico, e o eixo ali é só o ferro passando por baixo do furo, e eu ia gastar 4.000, agora sim, continue aí no vídeo, minha mãe até quer, que a rodinha dela tá estragando, eu ia pedir pra tirar a rodinha, pra passar a foto, a parte de trás, eu vou mandar as rodinhas, então, continuando, ó, as rodinhas veio, a parte aqui de cima, é, apagou tudo, pode ver aqui, é, gastou tudo a borracha, aí fica só essa rodinha de ferro, tá vendo, ela não tem enrolamento, não tem nada, só o eixo que passa aqui, aí eu serrei todas, estão aqui, e comprei, ó, 1.500, vamos fazer o teste agora, e cheguei as rodinhas, eu venho aqui a rodinha, e vamos colocar a rodinha aqui, ó, pra ver se fica show de bola, tá certo? Então, vamos lá. Pronto, acabei de colocar, tá, vamos agora testar, e outra coisa, eu fiquei até assustado, porque veio, vem dois jogos, vem os parafusos pequenos, já não ia dar, e veio os grandes, inclusive os grandes, ele até fechou mais um pouco aqui, tá vendo? Tinha que ser maior, mas deu de boa, e a rodinha, eu comprei a 45, tá, então, poderia comprar até a 50, porque você mete, aqui tem 45, eu podia, a 50, tem 25 pra cada lado, então, você mete, da rodinha até aqui, onde vai sair a roda, se tem 25, 25, se não, a rodinha vai pegar aqui, aí eu falei, não, vou comprar de 45, tô com medo, mas a de 50 dava, ó, ia ficar top, então, já perdi 5 milímetros aqui, de borracha, e pode apertar enrolamento, ao contrário dessa aqui, que não é nada, e você vê, se eu comprasse todo o jogo aqui, ó, das quatro, que ia vir essa rodinha de plástico, igual, tá ali, ó, eu ia pagar 4 mil, mais mil da mala, 5 mil, compensa, compensa, porque uma mala dessa, mais de 10 mil, eu vou tá mostrando dentro, e, então, tá aí, ó, eu vou, eu tava falando com minha mãe, vou mandar esse vídeo pra ela, ela tem uma mala dessa, que eu, quando ela veio pra que ela voltou, todo mundo pede emprestado, as rodinhas já tá quase saindo gomo, vai ficar só a rodinha ali, eu já vou comprar essas rodinhas aqui, ó, e na próxima caixa da Suzy, eu vou mandar pra ela, e olha só, a mala que eu comprei, ela veio com a chave, tá, vocês podem ir no ferro velho, vai achar um monte, o pessoal joga fora, quando, quando estraga rodinhas, os caras jogam fora, e olha a mala que o pessoal jogou fora, olha isso, nova, 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 relé branca por dentro, não tem mancha, não tem rasgo, não tem nada, então, ó, simplesmente, jogaram fora a mala, aí eu descolei aqui, acessei os parafusos, soltei, olhei lá qual que era a rotinha, e aí eu achei a opção muito mais barata, e vamos testar, agora, de antemão aqui, ó, vamos testar, deixa eu fechar a mala, fechinho, vamos, vamos caminhar ela, agora, aí, normal, e olha que aqui é, legalzinho, e olha que aqui nas fotos, tem uma parte mais lisa, aqui, ó, uma mala, grandinha, com chave, que é o mais importante, porque 90% chega sem chave, o pessoal joga fora, e, grande, uma mala que custa, aí, sei lá, talvez uns 10 mil, paguei na rodinha 1500, e na mala, milão, o pessoal joga fora, por causa da rodinha que estraga, e tá aí, ó, rodinha nova, agora com, BH com, rolamento, e, uma mala novinha, só dar uma limpada aqui por fora, e já era, e tá aí, ó, 2,500, eu tô com uma mala novinha, aí, vai a dica aí, pra vocês, se precisarem do link, ali, do Amazon, é só chamar e eu mando aí, uma boa tarde, fica com Deus, e até mais.